E aí pessoal, tudo bem? Torcedor de futebol, dirigente de futebol também, jornalista de futebol também, todo mundo gosta de discutir muito direitos de transmissão e a forma como repartir o dinheiro dos direitos de transmissão de um campeonato. E daí fala-se que nos Estados Unidos adota determinado formato, que é praticamente igual pra todo mundo, que na Inglaterra adota outro, que na Espanha adotava outro, e daí tem a questão de lei do mandante, ou se os direitos pertencem aos dois times que fazem a partida, ou se o direito tem que ser negociado em bloco, que é a tese que eu defendo, todo mundo discute. E como repartir o bolo total? Então repartir proporcional à classificação do campeonato, ou proporcional à torcida, ou proporcional ao número de jogos transmitidos, ou repartir tudo igual? Tem um monte de discussão ali, e isso tá no núcleo do debate sobre a criação da Liga Brasileira de Futebol. Tem dois grupos de clubes que se juntaram, um grupo defende um determinado critério, outro grupo defende um outro critério, e cada grupo começa a negociar com interessados do seu lado, e talvez a Liga Brasileira de Futebol demore a sair, ou talvez nunca saia, justamente por esse tipo de discussão. Mas vou trazer um outro elemento aqui, porque, de fato, essa discussão de direitos de transmissão do campeonato brasileiro é importante, de fato, ela tem muito a ver com como o campeonato, no final das contas, o que ele pode se tornar um campeonato mais equilibrado, ou um campeonato com alguns times muito mais ricos, mas também que podem se tornar super times ali, que podem projetar, ou pelo menos acumular um pouco mais de craques, e que isso, de alguma forma, poderia ter benefício para o campeonato. Tem todas essas discussões, mas o que pouca gente discute é a distribuição de dinheiro dos torneios de mata-mata. E daí são dois, Copa do Brasil e Libertadores. Porque esses dois torneios de mata-mata, muita gente fala que eles distribuem prêmios, a premiação do time que vai longe. Mas a premiação do campeonato em mata-mata nada mais é do que a distribuição de direitos de transmissão de TV. Porque esse dinheiro que está indo para a premiação no mata-mata é dinheiro da TV. Só que a única coisa que fica definido é que o critério de distribuição do direito de TV do torneio em mata-mata é de acordo com a fase que o time chega, e não de acordo com a participação do time. O que faz sentido no torneio de mata-mata, porque no final das contas um time que cai na primeira fase vai fazer dois jogos, vai fazer um jogo na Copa do Brasil, ou vai fazer dois jogos na Libertadores se cair na pré-Libertadores, ou vai fazer seis ou oito jogos na Libertadores se cair na fase de grupos. Se ele vai até a final, semifinal, final, vai fazer treze, quatorze, quinze jogos, vai fazer muito mais jogo. Então, faz sentido que um torneio de mata-mata dê mais dinheiro para quem vai mais longe. Mas, a forma como está se estruturando a premiação desses campeonatos está fazendo com que os times que vão mais longe ganhem muito a mais, desproporcionalmente a mais do que os times que estão caindo cedo. E, claro que, como um torneio de mata-mata tem um fator de surpresa em campo, tem um fator de incerteza em campo por ser mata-mata, alguns times menores, ou times com menos investimentos, ou times mais improváveis, até acabem fazendo boas campanhas de tempos em tempos. Mas, em longo prazo, a tendência é que os times que vão fazer constantemente grandes campanhas em Libertadores e Copa do Brasil sejam os times mais ricos, e sejam os times com mais investimento, e que, com essa distribuição de dinheiro que está se prevendo para mata-mata, ganhem muito a mais. Vamos pegar aqui o exemplo da Libertadores, que é o gancho desse vídeo, é a Libertadores, porque a Libertadores anunciou, semana passada, os novos critérios de premiação. Então, o campeão da Libertadores ganha 18 milhões de dólares, que dá 94,5 milhões de reais no câmbio atual. O vice ganha 7 milhões de dólares. Olha só, 11 milhões de dólares de diferença do campeão para o vice. Quer dizer, o mérito técnico do campeão é 11 milhões de dólares acima do mérito técnico do vice-campeão? É desproporcional. A Comebol, para mim, ela está fazendo uma aposta, com essas premiações que foram anunciadas, de enriquecer demais alguns times. E daí, assim, eu não acho que seja específico. Eu coloquei até a camisa de Palmeiras e Flamengo aqui, porque são os dois times que dominaram a Libertadores nos últimos quatro anos. Mas eu não acho que seja específico para beneficiar o Flamengo ou para beneficiar o Palmeiras. Porque se fosse um pouquinho antes, essa premiação estaria beneficiando muito o River Plate, por exemplo. Acho que a ideia da Comebol é injetar muito dinheiro em alguns times da América do Sul para fazer com que eles fiquem... algum deles emerge como um time muito forte para poder encarar o futebol europeu. Para poder ter condição de ganhar o Mundial de Clubes. Tanto que a Comebol agora ainda anunciou uma premiação de 5 milhões de dólares extra, caso um clube sul-americano ganhe um Mundial de Clubes. Ela está tentando apostar que a América do Sul volte a ter uma relevância no cenário de clubes, uma relevância global no cenário de clubes. Então, tenta formar algum super time. Porque se você acumula dinheiro em poucos times, é mais fácil você fazer com que um desses times tenha a força e a grana de um europeu do que fazer um negócio mais democrático ali, distribuindo um pouco para todo mundo. Então, a primeira ideia da Comebol é essa. Não acho que não é específico para ajudar o Flamengo, ou o Palmeiras, ou o River Plate, ou sei lá quem. Mas, no momento, são os clubes que estariam se beneficiando mais. Então, o Flamengo, 18 milhões de dólares. O vice... O Flamengo, o campeão, 18 milhões de dólares. O vice, 7 milhões de dólares. 11 milhões a menos. Quem cair na semifinal, quem cair na semifinal, vai ganhar 2,3 milhões de dólares. Quer dizer, quase um terço do... Aliás, um terço do time que for vice-campeão. Então, olha como a escala está completamente desproporcionada. Então, o campeão ganha 18, que é mais que o dobro do vice, que ganha... Sendo que o vice vai ganhar o triplo dos semifinalistas, dos times que caíram na semifinal. E daí, quem cai nas quartas de final ganha 1,7 milhão de dólares, que dá quase 9 milhões de reais. Quem cai nas oitavas de final, 1,25 milhão de dólares, que dá 6,6 milhões de reais. Quem jogar a fase de grupos ganha 15,7 milhões de reais, 3 milhões de dólares, e mais 300 mil dólares por vitória. Então, você vê como está criando escalas muito díspares. Então, os times que... Por exemplo, um time que chegar constantemente em fase de grupos em oitavas de final da Libertadores, vai ganhar uma graninha. Vai ganhar 3 milhões de dólares por jogar a fase de grupos e mais 300 mil por vitória. Digamos que ganhe os 3 jogos em casa ali, então vai ganhar 900 mil. Então, não foi da conta para mais 1 milhão de dólares, só para arredondar? Então, quem jogar a fase de grupos da Libertadores, vai ganhar 4 milhões de dólares, mais ou menos. Tá, ok. Se ganhar jogos em casa, ainda chega nas oitavas de final, vai ganhar mais 1,25 milhões, digamos que cai por ali. Porque muitos times vão ficar por ali. Muitos times ficam entre fase de grupos e oitavas, quartas de final. Quais são os times que frequentemente vão chegar em quarta, semi e final? São os times, aqui no Brasil, o grupo de times mais ricos. Na Argentina, é capaz do River e do Boca chegarem com alguma frequência, pelo menos em quarta de final da Libertadores. Então, esses times vão começar a ganhar muito mais dinheiro. Ainda assim, cair nas quartas não ganha tão mais dinheiro do que cair nas oitavas. Agora, ir para semi e principalmente ir para final vai dar muito mais dinheiro. Não é muito mais dinheiro. De uma forma desproporcional. Então, isso facilita a criação de super times, o que para quem torce para esses super times ali é muito bom, mas desequilibra. E não desequilibra só no cenário doméstico, no cenário continental, que já está muito desequilibrado. O sistema de disputa da Libertadores atual favorece muito clubes brasileiros e argentinos. Porque tem uma quantidade desproporcional de clubes brasileiros e argentinos no torneio. E com essa distribuição de dinheiro de TV mais ainda, então a gente vê já há alguns anos que nas fases finais ali, quase todo mundo é brasileiro ou argentino. De repente, pintam um Barcelona de Guayaquil, um Independiente de Ovale, pintam um time ali intruso de outro país. Mas é basicamente Brasil e Argentina que tem dominado a Libertadores muito mais, muito acima da média histórica da Libertadores. Então, tem sido desproporcional e está criando isso. Mas não está só desequilibrando o cenário continental, o cenário doméstico de cada país também. E isso a gente vê pela Champions League. Porque a Champions League é um dos fatores que fez com que os campeonatos nacionais da Europa se tornassem muito mais polarizados do que eram. A Premier League, neste momento, até viveu um bom momento. Porque com a injeção de dinheiro de investidores, investidores americanos, do Oriente Médio, acabou fazendo com que times médios começassem a ter capacidade de investir e diminuísse essa diferença. Mas, por exemplo, a Champions League foi um fator que criasse a espanholização do futebol espanhol. Que criasse essa diferença brutal entre Real Madrid e Barcelona para o resto. Uma diferença muito acima do que é o histórico do Campeonato Espanhol. Mas por quê? Não é só o dinheiro da TV com lei do mandante ou sei lá o quê na distribuição do Campeonato Espanhol. É também porque a Champions League começou a dar muito dinheiro para quem vai mais longe nela. Então os times médios, pequenos da Espanha, geral, caem na fase de grupos, caem nas oitavas. Ou mesmo quando vão longe. Vai longe um ano, mas depois não vai. Como o Villarreal, por exemplo. Chegou numa semifinal de Champions League agora. Mas ele não consegue chegar em semifinal toda hora. Então vai um ano, vai ganhar uma bolada num ano. Mas não sustenta. Enquanto isso, o Barcelona e o Real Madrid, que mesmo quando fazem tudo errado, acabam chegando em quarta de final. Ainda que o Barcelona tenha caído duas vezes em fase de grupos. Mas o normal é pelo menos chegar em quarta de final vão ganhando muito dinheiro. Na Alemanha também. A diferença do Bayern de Munique para o resto se intensificou muito com a Champions League porque o Bayern de Munique está sempre, pelo menos, nas quartas de final da Champions. Enquanto os outros times alemães às vezes até chegam. Mas chega num ano e no outro não vai. Às vezes no outro nem classifica porque para chegar longe numa Champions League teve que sabotar a campanha na Bundesliga. Acabou não sustentando e não classificou. Então o Bayern de Munique consegue manter-se forte em todas as frentes e então vai longe. Então esse tipo de coisa aconteceu na Europa. Está acontecendo, na verdade. Acontece. é algo do presente na Europa e está ameaçando acontecer na América do Sul por causa dessa distribuição de dinheiro da Libertadores. Só que a Copa do Brasil reforça isso porque a Copa do Brasil também tem um critério de distribuição de direitos de TV mascarado como premiação que também é desproporcional em relação aos campeões. O campeão da Copa do Brasil leva 60 milhões de reais. O vice-campeão leva 25 milhões de reais. Aí você vê já uma diferença muito grande de 35 milhões de reais entre campeão e vice. Quer dizer, um gol perdido, uma disputa de pênalti pode ser diferente. O mérito técnico daquele gol perdido pode ser 35 milhões de reais. Ou de um pênalti perdido pode ser de 35 milhões de reais. É muita coisa. Os semifinalistas quem cai na semifinal da Copa do Brasil ganha só 8 milhões de reais. Quer dizer, um terço, menos de um terço do vice-campeão. Então, olha o disparate. Então, o campeão ganha mais que o dobro do vice que ganha mais que o triplo do semifinalista. Quem cai nas quartas de final ganha 3,9 milhões de reais. Quer dizer, menos da metade do semifinalista. Quem cai nas oitavas ganha 3. Quem cai na terceira fase ganha 1,9 milhão. E daí, quem cai na segunda fase 750 mil. Quem cai na primeira fase 620 mil. Pensando no futebol brasileiro como um todo, dava pra pensar numa distribuição que não fosse tão dispar entre uma fase e outra. Sobretudo, entre campeão, vice, semifinalistas e quadrifinalistas. Pra também, deixar um pouco mais de dinheiro pra quem joga primeira fase e segunda fase. Porque pra esses times, esse dinheiro, se você aumenta de 620 mil quem joga primeira fase pra 1 milhão. Você tá aumentando aí 380 mil reais. Vai fazer muita diferença porque às vezes é o valor de terminar a construção de um centro de treinamento ou de pagar as dívidas com os jogadores que acumularam ou pra pagar uma reforma do estádio até pra deixar o estádio em condição de receber melhor a Copa do Brasil. Então, ter esse dinheiro garantido que você pode investir aí em novas arquibancadas, novas instalações de vestiário, sala de imprensa, ou camarote, ou iluminação do estádio, gramado. Você pode até destinar a parte desse dinheiro pra se investir em infraestrutura para melhorar as condições do clube em longo prazo. Mas não, claro, 620 mil pra alguns clubes já é muita coisa. Mas poderia ser mais. Até porque o campeão tá levando 60 milhões. Tá levando muito dinheiro. O vice tá levando 25, sendo que o semifinalista só leva 8. Então, a distribuição de direitos de televisão transformada em premiação nos torneios de mata-mata estão incentivando demais os times que vão muito longe. Tá, tem um mérito técnico nisso. O time foi lá e ganhou. Isso é válido. Mas é desproporcional e, no final das contas, os times que vão tão longe assim são mais ou menos os mesmos. É dentro de um grupo de clubes. Então, isso acaba até aumentando a disparidade e, enquanto se discute muito direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, o da Copa do Brasil, a Copa do Brasil dá pra mexer, porque aqui no Brasil, né, Libertadores e a decisão que vem da Comebol, ali, não tem, claro, dá sempre particular politicamente, mas é já uma discussão diferente. Mas, pelo menos a Copa do Brasil é muito dispare e isso intensifica talvez até mais do que a distribuição de direitos do Campeonato Brasileiro, que sempre é o alvo do debate, mas poderia se pensar um pouco na distribuição de dinheiro do Matamata. Se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou do vídeo, dá joinha pra baixo, se inscreve aqui no canal da Espírito Brasil, clica no sininho pra receber notificação e salva que a playlist tá com o livro. Eu falo de futebol nacional segundas, desculpa, terças e sextas, sendo que segundas e quintas, falo de futebol internacional no podcast Futebol no Mundo, que tem a playlist aqui também, a versão dele em vídeo no podcast Futebol no Mundo, você também pode salvar a playlist pra facilitar, encontrar os vídeos novos ali, não tem que ficar navegando ali no canal da Espírito Brasil que tem vídeo pra chuchu ali de comentários, melhores momentos de jogos, tudo, mas se você quer direto no quadro, vai lá no podcast ou aqui no Tá Com Livro, tá bom? Tchau, tchau.